Música Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje com muito prazer e alegria eu quero apresentar o quinto livro do meu querido amigo Luciano Nobre Frasson. A identidade de Cristo, o ser de Cristo e suas obras é uma publicação da fonte editorial. E nesse material você vai ter uma compreensão a respeito de Jesus Cristo, sua pessoa, sua vida, obra e tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário nos proporcionou. É isso mesmo. É um livro teológico, mas ao mesmo tempo com uma linguagem fácil, acessível, trazendo conhecimento teológico e também enriquecendo os nossos estudos para crescermos juntos na graça e no conhecimento de Jesus. Se você quiser adquirir, na descrição tem o contato para você estar comprando. E a gente vai apresentar nos mínimos detalhes essa obra maravilhosa da fonte editorial do nosso querido amigo Luciano Nobre Frasson. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem pessoal, aqui estamos com o livro Identidade de Cristo, o ser de Cristo e suas obras. Editora fonte editorial, mais uma obra do nosso querido amigo Luciano Nobre Frasson. E esse livro é muito interessante porque ele é dividido em três partes que vão trabalhar desde aspectos da antropologia até a soteriologia. Então, eu gostei muito da obra. É um livro que não é aquele livro pesado, robusto, exaustivo, mas tudo o que você precisa saber dentro dessa temática, desde a pessoa, mas também a obra de Cristo, enfim, e toda a consequência daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Esse é o quinto livro do Luciano Nobre Frasson, a gente vai apresentar, se você quiser adquiri-lo, na descrição do vídeo tem um contato, tem um link também para você estar comprando. Bom, informações do autor, é capa-broxura, uma obra que foi feita, foi lançada e publicada pela fonte editorial, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, e aqui a gente tem o sumário. Como eu disse para vocês, o material é dividido em três partes. A primeira parte, composta por cinco capítulos, vai desenvolver aspectos sobre o alvo a ser salvo, que é o ser humano. Então, como eu disse para vocês, esse material vai englobar desde a parte da pessoa de Cristo, propriamente dito, até aspectos que envolvem aquilo que Cristo fez na cruz, quer dizer, a obra de Cristo. E o alvo a ser salvo é o ser humano. Então, a gente tem um desenvolvimento um pouco aqui de antropologia, e também um pouquinho sobre armatiologia, doutrina do pecado e doutrina do homem. Segunda parte, é aquele que salva, Jesus Cristo. Aí vai desenvolver a pessoa de Cristo, propriamente dito. Então, a gente tem aqui do capítulo 6 ao capítulo 10. E a terceira parte, a aplicação da salvação. E aí a gente vai ter um aspecto mais soterológico nesse desenvolvimento. Então, é um livro muito importante, muito interessante, que eu recomendo para você que quer ter esse conhecimento sobre tudo aquilo que envolve Jesus e aquilo que ele fez na cruz. Introdução, é onde ele vai explicar um pouquinho sobre a intenção de explicar o modelo de salvação aplicado ao ser humano. E ele desenvolve um pouquinho esse ponto. A primeira parte, como eu disse para vocês, o alvo a ser salvo, o ser humano. E aí, o primeiro capítulo, a gente tem o homem como a principal criação de Deus. Ele vai desenvolver um pouquinho sobre a criação do homem. Então, vocês percebem que o título do primeiro capítulo está aqui. As partes são divididas em uma folha de rosto bem visível. E cada tópico está bem aqui localizado com uma letra. Lembrando que, dessa mesma maneira, você vai encontrar lá no sumário. Então, olha só. Primeira parte, o alvo a ser salvo. O ser humano, capítulo 1, o homem como principal criação de Deus. E aí, letra A, a criação do homem. Está dessa maneira aqui no material. E aí, são pontos bem assim, fixados, para você já ter uma rápida compreensão do que é necessário. Então, o homem é a principal criação de Deus no universo e tudo o que existe nesse mundo. E que Deus preserva, tem a ideia de fornecer o melhor para o homem como escopo de sua criação. E aí, ele sempre coloca passagens bíblicas para sustentar a sua linha de pensamento. Claro que nós precisamos das escrituras. Então, esse texto aqui em itálico, numa letra um pouco diferente, é o texto bíblico. A referência desse texto bíblico está aqui como número 1. Lá no final do capítulo, você vai encontrar qual é o texto bíblico que ele está dizendo. Essas marcações foram feitas por mim. E é interessante que cada uma das abordagens que ele faz, ele divide bem, e explica bem por meio de definições. Então, aqui ele vai explicar essa questão da dimensão racional, dimensão espiritual, enfim. É um livro muito bom, muito bem feito e bem organizado. Ele explica também as várias teorias de cada uma das linhas de pensamento e explica aquelas que são heréticas e aquelas que são linhas de pensamento que existem dentro da ortodoxia. Então, no final aqui de cada um dos capítulos, nós encontramos as notas e geralmente são as referências bíblicas e alguns pequenos comentários que ele faz e nós já entramos no capítulo 2, Alma do Homem. Então, os capítulos são curtinhos, tá? Então, aqui, olha só, olha que legal. Ele vai explicar a visão teológica da origem da alma. Isso aqui é muito legal. Ele traz a visão do traducionismo e aí traz os argumentos a favor do traducionismo e o criacionismo da alma. Ele também traz aqui argumentos a favor do criacionismo, tá? Muito legal, né? Uma maneira infarcial de analisar as correntes e linhas teológicas. Três, natureza do homem. Então, explica um pouquinho a natureza da dicotomia e textos bíblicos que defende e a teoria da tricotomia. Como eu disse, os capítulos são bem curtinhos. Não é o intuito do autor ser exaustivo, ser longo nas suas abordagens, não. Ele quer trazer aqui um conteúdo objetivo, mas ao mesmo tempo sem perder explicações claras, precisas e ao mesmo tempo muito bem elaboradas para nos ajudar a compreender a temática desse assunto. A pessoa de Cristo, seu ser e sua obra. E aí vem o homem como um pecador. E aí ele explica a origem do pecado. Tem aqui um texto bíblico. O pecado está diretamente relacionado com as escolhas humanas. Fiz várias marcações. Quando Adão pecou, Deus considerou todos os futuros descendentes de Adão como pecadores. E aí ele vai explicar as teorias que existem para entender isso. Pecado é herdado. E aí tem a teologia, a teoria pelagiana, a teoria arminiana, ele divide por pontos, a teoria federativa, a teoria da imputação imediata. e aí ele vai desenvolvendo os efeitos do pecado. Morte física, morte espiritual, morte eterna. E já entramos aqui no capítulo 5. O homem é totalmente depravado. Ele vai explicar o que é a depravação total. O estudo sobre a depravação total do ser humano é defendido pelas principais correntes teológicas, entre eles calvinistas e arminianos, que estão em total concordância com esse tema. E é uma verdade. Então o homem natural nunca é capaz de realizar o bem, que é fundamentalmente agradável a Deus. E de fato, pratica o mal a todo momento. Isso já nos capacita a entender que o homem como um todo é totalmente depravado. E aí ele explica as três perspectivas sobre a depravação total. Então, primeiro a arminiana e depois a calvinista e ainda tem o ensino pelagiano da depravação. O ensino arminiano da depravação, ele explica ponto por ponto. E o ensino calvinista da depravação, tem aqui tudo bem explicado. Então encerramos a primeira parte, entramos na segunda parte, aquele que salva Jesus Cristo. Então, primeiro, o alvo da salvação de Cristo, que é o ser humano, e quem pode salvar é o Cristo mesmo. Então ele vai trabalhar aqui no capítulo 6, as naturezas de Jesus, as naturezas de Cristo, natureza humana e divina, e as heresias cristológicas, históricas, que negavam uma ou outra natureza de Cristo. Ele vai explicar sobre os ebonitas, os ebionitas, os docentistas, os arianos, os apolinários, os nestorianos, os eutiquianos, eutiquianos, isso mesmo, explica ponto por ponto. E é legal que ele traz no final, quem foi o criador da ideia e no resumo quem eram esses caras. No caso aqui dos apolinários, por exemplo, o criador foi apolinário, o maior erro dos apolinarianos foi defender a negação da plenitude da humanidade de Cristo. Muito legal, né? Então, é aquele manual de consulta. Capítulo 7, Cristo não pecou. Aí tem aqui a base bíblica para isso, os textos bíblicos. Aí as teorias que existem, a impecabilidade de Cristo, explica aqui esses pontos, né? E a teoria da pecabilidade de Cristo. Existe sim essa teoria também e aí ele vai explicar e ainda tem a teoria da natureza humana decaída de Cristo e também as objeções quanto a essa teoria o texto bíblico a seguir e aí convence que a teoria da natureza humana decaída de Cristo é herética e antibíblica. Capítulo 8, a encarnação de Cristo, ele também vai trabalhar esse ponto, né? Nesse capítulo que é muito importante e também é uma teoria que existe sobre essa encarnação, sobre Cristo ter abrido mão dos seus atributos, enfim, ele explica ponto por ponto muito legal também e aqui no final sempre as notas ou as referências bíblicas ou talvez alguns comentários. E o capítulo 9, a expiação de Cristo, né? A ideia que está atrás da palavra expiação é reconciliação com Deus, a função de Cristo no processo da expiação é que através do seu sacrifício o pecado da humanidade é retirado, permitindo com isso nos reconciliar com Deus. você percebe que as explicações são muito boas, são precisas, né? Isso é muito importante e eu considero um ponto muito positivo desse livro. E aí as teorias que existem sobre a expiação, a teoria da influência moral e aí sempre no final ele coloca as objeções de cada uma da teoria e aí no final ele vai colocar a teoria da substituição penal como aquela que no resumo traz assim um entendimento melhor sobre isso. E aí a parte C ou a letra C aqui desse capítulo traz a extensão da expiação, né? Então ele vai desenvolver a expiação limitada, traz aqui os textos a favor e também as afirmações e depois a expiação ilimitada explica o que é e traz os textos bíblicos que defendem essa linha teológica. Capítulo 10 a ressurreição de Cristo outro ponto muito importante onde ele traz aqui objeções e afirmações também sobre a expiação. E aí a terceira parte é a aplicação da salvação. Então já vai entrar um pouco na soterologia teologia, né? Então a graça na teologia reformada e arminiana. A graça na teologia reformada a gente tem a graça comum ele explica o que é isso, tá? A graça especial e eficaz e a graça irresistível. Então com isso essa graça habilita as pessoas a crerem e se arrepender os arminianos afirmam que o pecador crê com base na ação da graça preveniente porque nessa parte ele vai explicar sobre a graça na teologia arminiana ele explica também que ela é irresistível enfim bom capítulo 12 a regeneração ele explica que é uma obra do Espírito Santo e ele também vai desenvolver aqui a explicação arminiana e calvinista tanto que eu coloquei numa cor diferente porque o arminiano crê que antes da regeneração acontece o arrependimento e fé já o calvinista acredita que a regeneração acontece primeiro a pessoa é regenerada para crer e se arrepender bom e aqui ele traz essa explicação e aí o capítulo 13 a conversão arrependimento e fé ele também vai explicar a diferença das duas linhas então ele faz isso sempre trazendo as duas linhas de interpretação com relação a esse assunto capítulo 14 a justificação em Cristo é um ponto muito importante como o significado dessa justificação que ela é pela fé enfim pontos termos bíblicos capítulo 15 a santificação e aí ele traz aqui a santificação futura também e aí nós encerramos o conteúdo da obra tem uma bibliografia geral e aqui tem mais outras obras do autor publicadas pela fonte editorial gente é um livro muito bacana que eu digo para vocês essa obra maravilhosa do meu querido amigo Luciano Nobre Frasson a identidade de Cristo o ser de Cristo e suas obras é um manual bem assim enfático que vai direto ao ponto para você entender tanto o ser de Cristo e as suas obras tanto o alvo da salvação de Cristo que é o ser humano a salvação propriamente dita e essa salvação aplicada por intermédio daquilo que Cristo fez na cruz por nós que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo se Deus assim permitir e que Deus abençoe e que Deus abençoe